Olá pessoal, tudo bom pra vocês? Bom fim de tarde! Aqui eu sou a Simone Pedro Nujadinho, estou aqui novamente pessoal pra gente fazer pessoal uma comidinha maravilhosa pessoal no fogão a lenha! Olha aqui pessoal, já estou aqui ó pessoal com o nosso fogãozinho aqui ó aceso o nosso fogãozinho aqui é aceso ó, 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 eita! Tá pessoal? Aqui ó, já está cozinhando aqui em cima aqui ó, a galinha ó, já vou picar a cebola, o tomate fazer um molho bem gostoso, aqui eu vou fazer o arroz, aqui não, aqui é a beterraba que eu estou cozinhando aqui eu vou fazer o arroz e aqui eu vou fazer a polenta tá pessoal? Essa polenta que eu vou fazer pessoal é com essa farinha aqui ó, tá? Farinhazinha ó, polenta e outras delícias salgadas, tá? É muito boa essa farinha aqui, então bora lá pessoal cortar os temperinhos pessoal e fazer a nossa jantinha de hoje Hum, que delícia hein? Polenta com molhinho de frango? Polenta ou o que que vocês, como é que vocês chamam o munguzá? Como é que vocês chamam? Não me lembro como é que vocês chamam Eu chamo aqui polenta mesmo, tá pessoal? Vamos picar aqui pra botar no nosso frango pessoal, essa cebola toda, uma cebola e um tomate, tá pessoal? Pra fazer aquele molho bem grossinho assim, bem gostoso, tá pessoal? Então pessoal, a gente já vai colocar aqui a cebola no nosso frango, tá ó Hum, tem que empurrar, ai, eu tô sem tripé, tem que quebrar as coisas Vamos botar no nosso franguinho, depois na hora da polenta eu boto o tripé Ai pessoal, tudo bom pra vocês? É, olha eu aqui de novo pessoal Pessoal, então a gente tá ali, né pessoal, fazendo no fogãozinho, né pessoal Hoje, uma polentinha pessoal, muito gostosa com frango pessoal É coxa sobre coxa que eu tô fazendo ali no fogão, tá pessoal? E eu não tinha aparecido antes, mas eu tô aqui Eu podia deixar de dar um abraço pra todos vocês, meus inscritos, né Que continuam na luta comigo aí, tu continua aí cada vídeo que eu posto Vão lá, curte, comento, muito obrigada, tá bom pessoal? Espero sempre contar com vocês e vocês podem sempre contar comigo, tá? Eu posso demorar uns dias pra ir, né, pra não dar troca, né pessoal? Mas eu sempre acabo indo lá no seu canal Porque eu sempre vou visitando uns vídeos antes meus As pessoas que estiverem no meu canal, tá? E assim vai indo, tá pessoal? Como eu tenho dois canais agora, meu trabalho, ó Tá sendo mais puxado, mas eu tô dando conta, tá pessoal? Do recado, tá? Então pessoal, vamos continuar com a nossa deliciosa polenta com frango Hum, vai ficar uma delícia essa janta pessoal Vai ter, já tem o arroz, já tem o feijão E mais a beterraba que já deve estar quase pronta ali em cima do fogãozinho Bora lá pessoal! Uma delícia hoje esse tempo aqui de inverno, olha Tempinhas chuvoso, inverno Tá muito gostoso aqui no sul, pessoal Olha aqui essa minha jiboia que linda, pessoal Ela tá lá, ó, plantada lá dela, fica aqui na minha janela, olha Bem linda, né pessoal? Ah, eu adoro minhas plantas Por isso que eu fiz esse canal de plantas, pessoal Vão lá visitar, pessoal O meu canal Simone Plantas e Flores, meu vício Eu vou deixar o nome aqui embaixo na descrição Pra você ir lá visitar, tá pessoal? Você que é meu inscrito, vai lá me visitar, pessoal Preciso de mil inscritos, pessoal Aí eu já tenho aqui mil e seiscentos, eu acho, inscritos Pô pessoal, por favor, me ajuda Eu só tenho cem inscritos lá Vai lá, se inscreva, pessoal, tá bom? Deixa o seu joinha que eu vou lhe visitar, tá bom? Bora lá pra nossa receitinha Nossa jantinha maravilhosa, de inverno hoje Aqui tá quatorze grau, pessoal E aí, na sua cidade? Bora então, pessoal, fazer a poleta, tá pessoal? Eu não sei se você não tá me enxergando direito Porque eu deixei o telefone, acabei deixando o telefone virado Bora, pessoal A gente vai pegar esse aqui, ó Batedor de bolo Pra gente fazer a nossa poleta, tá? Eu já coloquei aqui um pouquinho de sal E um pouquinho de azeite, tá? Eu não vou fazer essa poleta temperada, não Essa poleta aqui vai ser só com farinha mesmo Tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, é bom que ele não deixa empelotar o... A poleta, tá, pessoal? A poleta é bem fácil de fazer, pessoal Eu vou fazer meio pra partir desse aqui só Porque eu não quero ela muito dura E sabe que depois que ela começa a ferver, pessoal A poleta acaba ficando dura Então a gente não pode colocar muito A gente tem que colocar o tanto Que ela fica meio aguada E conforme ela vai cozinhando Ela vai endurecendo, né, pessoal? Agora, se você quiser fazer poleta pra cortar Pra fritar bem Você deixa ela bem doida Depois é só deixar esfriar e cortar ela Pra ela ficar bem boa Tá bom, pessoal? Ó, pessoal A poleta já tá ficando no ponto aqui, ó, pessoal Tá vendo, ó? Viu, pessoal? Por que que eu faço na panela alta aqui, ó? Por causa que ela pula, ó Ela pula pra cima Até ela... Enquanto ela tá fervendo, ela pula às vezes Daí ela suja muito fogão Essas coisas Então, olha o nosso molinho aqui, ó Hum, olha que delícia esse molinho, pessoal E o frango E aqui já tá o arrozinho também fervendo aqui Eu já vou colocar aqui no cantinho o feijão também Pra aquecer já Olha as polentinhas Então, é isso aí, pessoal Eu tô aqui ocupando o fogãozinho Eu adoro cozinhar no fogão a lenha Eu lembro o tempo A minha avó cozinhava no fogão a lenha Todos os dias A minha tia Celie Tá? Eu só sentava naquela caixa da lenha ali Que nem o Mima ali, ó Ficava sentada ali me esquentando O Mima já tá até se esquentando ali Vocês viram a Mima? Não é boba, né? Dizem que vai dar uma noite bem geladinha, pessoal Bem fria mesmo Tá dando umas noites bem geladas Então, pessoal A gente tem que, né? Aproveitar, né? Já que a gente mora aqui no sul Tem esse fogãozinho aqui Que eu ganhei de um amigo, né, pessoal? Muito querido Então, pessoal Graças a Deus, né, pessoal? A gente tem, né? O que é a gente se aquecer, né, pessoal? Tem muita gente que tem as lareiras Mas agora como não é mais inverno É verão, né, pessoal? Não é verão ainda Mas já começou o que é primavera Essas coisas aí Já não tá tão frio mais Não era mais pra tá tão frio aqui Mas a temperatura tá maluca, né, pessoal? Então, fazer o que, né? Esfriou Fizemos fogão no fogãozinho A lenha ainda Tem mais lenha ali, ó Pra gente colocar no fogão, ó Tá vendo, ó? Então, a gente não gosta de fogão a lenha Porque as coisas sujeiras Ah, eu nem tô com sujeira Depois eu limpo Limpo, tampo o fogão a lenha E guardo ele pro inverno que vem Ou quando esfriar, né, pessoal? Ó, tá perdendo aqui, ó, pessoal Bastante, né? Então, olha aqui Agora já tá no ponto A gente colocar o que? Já cozinhou bastante a cebolinha, ó Já ficou douradinha, ó Senão ela desmancha a nossa carne Aqui no fogão a lenha Muito rápido, né, pessoal? Vamos colocar, então, O nosso temperinho Que tamo aqui nessa Nessa coisa aqui Já piquei aqui os tomates Eu coloquei aqui, pessoal Coloral Coloral, tempero de ervas Pimenta Açafrão Tomate Tudo aqui, pessoal E agora a gente vai colocar aqui Tá? Aí eu tô colocando Meu tripé ali, pessoal Que tá difícil, viu? Então Eu tô fazendo o que eu posso Eu deixo ele lá Eu deixo o telefone lá Quando não dá Eu coloco assim mesmo Tá, pessoal? Ó, vamos deixar aqui Cozinhar bem Agora esse frango aqui Com esse coloral Com essa mistura de ervas, pessoal Daqui a pouco a gente vem aqui Colocar um pouquinho de sal Que a gente não colocou ainda, né, pessoal? E eu coloquei aqui também A cebola já picadinha E um caldo que nó Tá, pessoal? Hum! Bora botar tampinha aqui E aguardar Ó, pessoal Coisa boa do fogão a lenha Que ele fica aqui, ó Aquecendo, né, pessoal? Ficar aquecendo a comida, ó Com pouco fogo, né? Já tá tudo pronto O feijão já tá aquecendo aqui, ó A nossa polenta aqui, ó Quando ela já tá pronta Quando ela começa a se desprender do fundo Assim, ó Já tá pronta aqui a polenta, ó Tá bom? Aí a gente vai ali Tem o nosso franguinho Já tá pronto Nosso arrozinho também já tá pronto E agora eu vou mostrar pra você Como é que eu fiz um pratinho pra gente Ó, pessoal Já tá pronto aqui o nosso pratinho Com a beterraba A saladinha E aqui um pouquinho de queijo ralado E é assim que eu vou Terminando esse vídeo com vocês, pessoal Espero que vocês tenham gostado, pessoal Nesse dia de frio aqui Essa minha delícia janta de hoje Gostaram, pessoal? Que delícia, né? Muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Muito obrigado por vocês Terem me acompanhado até aqui Uma ótima noite pra vocês E fiquem com Deus Beijinho! Tchau!